e fala aí pessoal sou shake vamos para mais um vídeo aqui no análise do mercado aqui do movimentação do mercado mini índice dólar que fazemos todos os dias aqui no nosso canal e antes de mais nada aí peço aí vou dar um tempo aí para vocês irem embaixo deixar seu like tá para colaborar aí no canal e peço também que se vocês quiserem estudar mais que vocês não que não são do EAD vocês que não sempre ficam aí estudando aí na internet buscando as coisas aí tem um grupo aqui embaixo nesse link aqui embaixo do da descrição do vídeo aqui tem a gente tem um grupo de estudos fechado a área VIP aqui no nosso EAD a gente tem as aulas diariamente essas marcações aqui é serve para galera já ir se preparando podia para o próximo dia né dentro lá do nosso EAD a gente tem um material gratuito selecionado aqui só correr para baixo na descrição plataformas corretoras e tudo mais todos os grupos é para você tirar dúvida aí tudo mais é deixa eu lembrar alguma coisa aqui ações a gente fez uma promoção do EAD ações acabou né acabou ontem hoje já não não dá mais para fazer e quem contratou EAD ações é eu vou fazer umas estratégias lá no EAD ações tá daqui um dois meses assim na hora que o meio do são trimestral né vou gravar lá para vocês um umas estratégias tá para gente para vocês aproveitarem ao máximo aí a hora que a bolsa tiver chegando num ponto bom para vocês começarem pegar esses pullbacks ou comprar aí para segurar um pouco aí o as ações vamos aproveitar essas oportunidades a gente falou das ações em um tempo atrás né que as ações estariam bem legais aí teve ações dando 40% 50% 60% a gente avisa antes depois que passa passou tá pessoal inclusive a gente avisou antes desse EAD ações aí promocional acabou acabou não tem mais tá então é outra coisa treinamento ultra scalping bad boy até dia 20 chegou dia 20 encerra as inscrições acabou também tá bom aumentei as aumentei as vagas tá bom aumentei as vagas chegou dia 20 acabou é hoje a gente pegou um trade bem legal tá galera que tem dificuldade em operar pegamos esse trade aqui bem legal tá esse rompimento aqui dá trabalho de segurar segurar o pessoal em tudo né mas conseguimos aí segurar no nesse rompimento algumas pessoas também conseguiram pegar alguns três aqui e a partir desse ponto também a gente deu uma compra bem boa mesmo tá alvo definido no fim do dia aqui a gente fez um fim do dia não mas era um quase duas horas da tarde aqui eu fiz um experimento com o pessoal segurar uma hora e 40 o pessoal não trade tá com stop definido ele quase pegou stop né pessoal aprendam isso quando a gente sabe definir todos os pontos matematicamente ele vai chegar perto do seu stop e não vai pegar se você definir todos os pontos entender tudo que isso isso aqui quer dizer você vai ah mas o dia de mercado ruim o mercado não tava tão ruim hoje tá ele não pegou nosso stop e a galera saiu exatamente no ponto máximo aqui tá quase 700 pontos tá contra a tendência tá bom é o o stop é quem não quem não estou por aqui esperando buscar mais é o stop já tava aqui o training stop trade excelente tá bom então é hoje você tiveram bastante lição pessoal de ad de paciência tá temos que melhorar as a acreditar nas nos rompimentos porque muita gente entra no e de todos os dias então vocês vem de muitas técnicas muitas coisas e às vezes iniciantes do zero eu percebo que iniciantes do zero eles tem uma eles começam assimilar muito mais rápido do que pessoas que passaram por muita estudar de graça vir um monte de coisa ficar em grupinho que não leva a lugar nenhum então é muito vício esperando umas coisas que eu não entendo porque como que vocês operam mas é é muita muita crença limitante muita bobeira e muito conceito vago sabe então não funciona sem mudar dinheiro você tem que definir tudo na sua cabeça saber o que você tá fazendo operar e logicamente se tiver que dar stop aceitar stop é segurar o treino de tempo é entender o movimento do preço entender o que pode acontecer tá agora se você vende texas que não não apuram isso aí aí é problema de cada um tá estudem no ead para a gente tá aplicando aí é o que a gente passa tá é o que que a gente tem aqui no mini índice no mini índice pessoal a gente pode abrir você desgapar do rompendo esse ponto aqui ele vim buscar esse ponto aqui ultrapassar esse ponto a gente ficar trabalhando nessa região aqui amanhã e continuar caindo tá podemos fazer isso aí ele pode abrir com daqui um pouco maior aqui às vezes ou um pouco maior o testando esse ponto aqui tá caindo aqui ó vem devagarzinho aqui, volta aqui tá, volta aqui e cai de uma vez aí cai bastante pode fazer isso, perdendo esse ponto a gente vai além, tá, pode fazer isso aí ou ele abre aqui, ó ou ele abre aqui, tá testa esse ponto aqui e pode vir fazer o pullback aqui, ó, pode vir fazer o pullback aqui e depois ele volta a cair, tá se ele abrir se ele abrir tá rompendo esse ponto aqui, ou se passar desse ponto aqui, a gente vai com ele tá, eu vou ignorar isso aí, porque a gente tá, é bem provável que ele possa abrir guepado aqui e tal, porque ele tá no rompimento, tá pessoal é, a gente não fala muito swing trade, é, pra quem não opera o swing trade, porque algumas pessoas até perguntam o swing trade, né a gente tá vendido aqui desde o dia 29, se eu não me engano, no swing trade tá, e agora pode ser um ponto bom aí de queda aí, tá, e a gente aproveitar a queda e pegar bastante coisa aqui, quem as vezes não tá no swing trade, as vezes perde aqui uns 2 mil pontos na abertura, ou mais até, ou mais até, tá as vezes até 2 mil, 2 mil e 500 pontos aqui, a abertura tá, é possível que tenha algum circuit break ah, é tudo pode acontecer, né pessoal, tudo pode acontecer aí só que o mercado vai abrir num ponto de consolidação ainda, tá se ele abrir aqui, ele pode abrir aqui no ponto de consolidação tá, se ele abrir caindo muito tá, pode abrir no ponto de consolidação ele ficar aqui, trabalhando aqui tá, vamos vamos aguardar a abertura, né é, mas se abrir normalzinho aqui, se abrir normal é, podemos trabalhar aqui com ele ele não passa nesse ponto a gente vem e derruba com ele cai com ele é, se não trabalha lateralizando aqui busca mais uma vez no topo e depois volta a cair tá, se for normal se eu não abrir com esses gaps tá bom e a gente vai seguindo com vocês aqui é, lembrando que aqui é só um ponto que ele pode vir buscar mais abaixo aqui, tá se ele segurar aqui beleza, se não ele pode segurar aqui e voltar nesse ponto senão a gente vai descer com ele total aqui tendência de baixa tá, tendência se romper esse ponto aqui ó, enquanto estiver dentro desse ponto é, consolidação enquanto estiver dentro desse ponto aqui, ó consolidação aqui é uma tendência de baixa mas o rompimento vem forte vem isso aqui mas isso aqui é uma queda boa né aqui é uma queda boa ele testa aqui né, testa aqui volta cai e pode ele ficar oscilando aqui voltando aqui tá só não faça trades contra tendência tá só se ele resolver romper esse ponto esse ponto a gente vai embora com o preço tá bom vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui, pessoal eu tenho a seguinte situação eu posso ter um preço já abrindo guepado acima desse ponto aqui tá eu bater e eu vou buscar alta com ele aqui tá posso vir buscar alta com ele finalizando meu trade aqui nessa região um pouco além aqui tá o preço ficar aqui eu posso é às vezes abrir aqui ó nesse ponto aqui preço testar esse ponto testar um pouco aqui tá testar um pouco aqui e subir ganhar uma alta tá algo desse sentido nesse sentido aí é venda no dólar venda no dólar só após ele ele romper aqui acumular um pouco aqui é perder esse fundo aí a gente pensa em venda aqui no dólar tá você pode logicamente no é dependendo do que ele for fazer na região aqui e após rompimento de tendência alguma coisa a gente pode fazer uma venda aqui próximo dessa região melhor lugar seria aqui ó tá o melhor lugar seria aqui após um teste e rompimento de tendência o melhor lugar seria de venda após esse ponto abaixo tá aí a gente vira com ele caso contrário é isso aí pessoal tentar buscar esse ponto aqui pra cima aqui e oscilar um pouco acima aí tentar ir com ele pra lá tá bom ah mas e se ele é abrigue apado pra baixo isso aí vamos dar todas as possibilidades né apesar de ter as movimentações aqui a gente tem que ter né essa noção aí que pode pode acontecer isso sim pode acontecer sim dele abrir aqui guepado abaixo testar aqui e vir buscando alta tal trabalhar aqui né aí testar aqui novamente o topo pode acontecer isso também tá a gente não descarta isso aqui não descarta ele vir testar um pouco abaixo e voltar testar o topo novamente tá a gente não descarta isso aí tá se acontecer a gente vai saber como trabalhar nesses pontos lembrando que na hora das operações as linhas parecem estar muito pertinhas assim quando a gente coloca o gráfico perto aqui a gente consegue identificar bem o que a gente tá operando tá não precisa ficar olhando pra trás e a gente consegue identificar todinho nossos pontos nossos alvos nossos stops bem definidos tá bom vamos pra cima vamos estudar sucesso pra vocês parabéns aí quem conseguiu pegar bastante fazer bastante dinheiro hoje principalmente os novatos que mandaram mensagem pra mim e quem não pega estuda um pouquinho cara estuda presta atenção calma é o momento de você aprender e executar com paciência a gente tem que fazer dinheiro tá é o momento que a gente não pode hesitar nas melhores oportunidades não hesitar na perda também tá perdendo um pouco define isso aí toma atitude tá e aprende assiste os vídeos um pouquinho primeiro principalmente quem tá chegando na sala muita gente chegando na sala tá então vocês estudem um pouquinho e vão pra cima pessoal a gente vai entregar tudo pra vocês vai depender um pouco do esforço de vocês também tamo junto pessoal um abraço e até a próxima e aí Aplausos Aplausos Aplausos